É isso aí, estamos de volta nesta edição do TV Mar News, para você que nos acompanha pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e através também das nossas redes sociais, você vai ter também acesso a reprise do programa pelo canal da TV Mar Canal 525 no YouTube, tá certo? Vamos dar sequência ao programa. Olha, peço sua atenção, já que desde o último sábado, o trânsito da Pajussara foi alterado com a criação de um novo binário. A mudança transformará as ruas daquela região aos domingos, as ruas Domingos Lodzlem, Araújo Bivar e doutor Zeferino Rodrigues em vias de sentido único. Eu ontem, por coincidência, tive a oportunidade de passar em uma dessas ruas, que foi na Araújo Bivar. Vai realmente resolver um problema de trânsito ali enorme, porque a rua é muito estreita e os carros das residências, obviamente, que nem todas têm garagem, ficam estacionados na porta das casas. Então, isso acaba praticamente tomando metade daquela via. Com agora sendo o trânsito único, pelo menos terá mais espaço e vai dar mais fluidez nas questões de mobilidade. Pelo menos é o que eu espero, mesmo com todo esse início, que pode ser uma surpresa para os moradores da região. Fernando Palmeira acompanhou tudo. Vamos conferir. Mudança no trânsito entre Quintino Bocaiúva e aqui na confluência também com o Domingos Lodzlem. É uma via que divide os dois bairros, Pajussara e Ponta da Terra. A presença de agentes da SMTT para alertar e orientar a todos que por aqui transitam. Vamos falar com o Patrick Calado, agente de trânsito, e ele nos explica como é que está acontecendo e o porquê dessa mudança. Então, Fernando Palmeira, essa mudança é no sentido de dar mais segurança viária à população, para que os pedestres consigam visualizar melhor o fluxo, já que vai ser sentido único, né? A rua Domingos Lodzlem, ela vem no sentido Praia, Pajussara, em direção à Ponta da Terra. E a sua paralela, a rua Araújo Bivá, é o contrário. É sentido que vem da Ponta da Terra, sentido Pajussara, em direção à Orla. Então, essa mudança é para dar fluidez ao trânsito que é em determinados momentos. É intenso e com relação à segurança viária dos pedestres. Ainda muita gente desavisada, não preste atenção, porque as placas já estão colocadas, mas ainda muitos deles insistem em transitar, principalmente nessa via aqui, que hoje e agora já é contramão. Exatamente. Já houve essa mudança nesse final de semana. Mas é natural, né? Quando se há uma mudança de sentido, de fluxo, então os condutores precisam se adequar. E por isso, essa semana, essa semana de trabalho educativo da SMTT, junto aqui aos condutores da região, para que eles se conscientizem que precisam respeitar a sinalização por conta da segurança viária do local. Os moradores aqui sempre reclamam de que há muita colisão, ou havia, né? Que a partir de agora vai diminuir essa situação. As colisões eram registradas sempre pela SMTT? Sim. Sempre que nós éramos chamados, nós vínhamos aqui ao local e realmente nós temos um índice muito grande de acidentes nesses cruzamentos. Tanto aqui, da Quintino Bocaiuva, com a Domingos Lois Lane, como mais na frente, que já é a Almirante Mascarenhas, com a Araújo Bivá. Então, realmente, muitos acidentes. Fique à vontade para dizer à comunidade, principalmente aqueles que por aqui moram, os que transitam por aqui, porque a mudança realmente é para uma melhor segurança, uma melhor fluidez no trânsito e o bem-estar da comunidade, né? Certo. A SMTT pede que você, que é morador da região, tenha consciência de que essa mudança foi feita para você. Para que garante a segurança viária do pedestre, dos ciclistas e dos condutores que por aqui transitam. Então, é só observar a sinalização que foi colocada e essa semana, de uma forma educativa, para que a gente conscientize a todos vocês. Aqui há muitas colisões. Além de pedestres, bem aqui, teve que conseguir ir e pedestres também, que aqui não respeitam. Então, agora que fizeram a mudança do trânsito, pode melhorar. Mas o melhor mesmo é colocar a lombada para que reduza, mas ainda continua a freada. A freada continua ainda, os pessoal estão tendo a educação do trânsito, que o pessoal está colocando agora, para educar. Inclusive, tem os nossos moradores, essa casa aqui ao lado, aqui, já entrou dois carros, hein? Dois carros entrou em sua casa, o nosso morador. Duas colisões, você está aparecendo aqui, pode filmar aqui, ó, nosso amigo. Entrou dois carros aqui já de colisão. E é que constantemente, agora, pode ser que mude mais a situação aqui na BR, agora, né? Com essa mudança de trânsito, né, amigo? Até os ferros de segurança da esquina. Aqui, ó, esse aqui já teve duas despesas. Muitos carros já colideu aqui, com o nosso amigo aqui, vizinho, porque nós não se aguentamos mais. E agora, com essa mudança de tráfego, mudança, pode ser que agora melhora mais, né? Além de acidentes, também é atropelamento ocorrer. E um atropelamento constante. Freada, buscamente, também, é mais de final de semana. Sexta, sábado e domingo, continua sempre essas colisões. E os pedestres, foi acidente, muitos acidentes aqui já, os pedestres também. Senhoras idosas, não pode parar aqui, breca na frente dos carros. E arriscada na madrugada. Inclusive, tem um tonel ali, ó, uma lombada ali, que as molas dos carros caem ali em Palmeiras. Ali tem uma boca de lobo. E tem uma situação de uma boca de lobo também na frente. Não adianta ter lombada com essa boca de lobo aí. E os carros do Bambê desviam do assalto. É, diante de tantas essas reclamações e acidentes que acontecem, ou aconteciam, esperamos que a partir de agora não aconteçam, e atropelamentos com comprometimento da integridade física das pessoas e até da própria vida. Lamentável, mas a SMTT já fez a mudança através da sua engenharia e os agentes continuam aí, atuando como mostra, ou mostram as imagens do Chico Nogueira. Aqui, entre Pajussar e Ponta da Terra, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mário da Organização Aradão de Mello, o canal 525 NET. Claro! E foi muito legal a nossa equipe ter ido para esse ponto específico, esse cruzamento, porque já há registros de vários acidentes neste local. E o local em que o cidadão estava posicionado ali, naquela casa, quando ele estava saindo, um carro realmente perdeu o controle e foi parar ali, naquele muro, naquela mureta. Por sorte, não tivemos vítimas, registros de pessoas que precisaram de atendimento médico, apenas os danos materiais. Então, fazendo a mudança agora, nessa ordem do trânsito, transformando uma dessas vias, que acaba sendo importantes nas questões de deslocamento entre a região litorânea, na Praia de Pajussar, o Conjunto Pajussar, a Ponta da Terra, e até mesmo para poder cruzar com a Mangabeiras, fazendo esse sentido apenas como mão única, vai dar, sim, mais fluidez no trânsito. E a SMTT, no meu entendimento, fez e tomou uma atitude correta a respeito desse assunto. Por mais que os moradores estranhem esse momento inicial, mas não dava para ficar daquela forma, né? Com carros parados de um lado, do outro, e apenas a faixa do meio liberada para que os veículos pudessem circular, tanto indo quanto vindo, em uma mesma avenida. Então, o trânsito ficava muito complicado em determinados horários do dia. Tem muitos estabelecimentos comerciais nesse local aí também. Então, o caminhão, quando chega para poder fazer, para descarregar, para deixar os materiais nos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que trabalham com alimentos, os caras chegam no horário 11 da manhã, meio-dia. Eu nunca vi tantas vezes lá acertar o horário de pico. Avenida Governadora Meia Filho, no Feitós, é a mesma coisa. Aquele trânsito do Feitós ali, o cara para o caminhão do lado, meio-dia. Está ali, despreocupado. Parou o caminhão, sai do caminhão, fica lá para dentro, você passa e só vê o caminhão lá com a cabine vazia. E o caminhão parado, prejudicando o trânsito. Então, nesse trecho, necessariamente, já se fazia mais do que necessário a presença desse MTT e essa mudança aí no trânsito, que é para dar mais velocidade e facilitar a vida dos motoristas, dos pedestres, dos ciclistas e dos motociclistas. Outra ação muito importante, com participação da Prefeitura Municipal de Maceió, é que a Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social tem realizado a operação chamada Cidade Limpa, com o objetivo de diminuir a poluição visual, em decorrência da publicidade irregular. O cidadão tem um estabelecimento e coloca lá um letreiro acima daquilo que é permitido pela lei municipal. E aí é por isso que a Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social tem também realizado ações para fiscalizar, para poder disciplinar esses empresários. Vamos ver. A Operação Cidade Limpa é para trazer a beleza de Maceió, revitalizar essa cidade e despoluir, principalmente, despoluição visual. É que muitas propagandas estão irregulares na cidade. Vamos conversar com o secretário Tiago Plário da Segurança Comunitária e Convívio Social sobre essa operação no balanço geral. Inclusive, um fato curioso, tem aí a apreensão de material, retirada de material, de uma empresa que pode ter origem na Rússia? Isso, né? É uma preocupação que, desde o início da gestão, a gente vem focando o olhar, né? Que diz respeito à poluição visual. Ou seja, a grande quantidade de engenhos publicitários, a grande maioria irregulares, que são afixados na nossa cidade, postes, pontes e também passarelas, até mesmo ao longo de toda a nossa orla. Isso causa um impacto muito negativo aqui na nossa capital, que é belíssima, que tem uma orla maravilhosa, mas que precisa ter uma maior fiscalização e regulação desse segmento de publicidade. O combate à poluição visual em Maceió está previsto no Código de Postura do Município, Lei 3.538. Essa operação, pelo jeito, ela é perene, ou seja, ela é contínua três vezes por semana, no mínimo. Isso, no mínimo, essa quantidade de dias, em todas as semanas, a gente sai às ruas com as nossas equipes e, ao flagrar essas publicidades irregulares, elas são removidas, as empresas ou até mesmo autônomos, exemplo aí de diversos segmentos que acabam anunciando, afixando cartazes em postes, são identificados e também recebem multa aplicada aqui pelas SEMSCs. A Operação Cidade Limpa em Maceió retirou nada menos do que 700 anúncios irregulares numa única empresa, essa russa, né? Isso, é uma empresa de origem russa que chegou à nossa cidade aqui sem nenhuma autorização, sem nenhuma licença de funcionamento e espalhou cartazes, o porquê não dizer, derramou cartazes por toda a cidade, poluindo aí diversos pontos de ônibus, postes e demais dogradores públicos. Portanto, a gente, ao identificar essa grande poluição visual causada por essa empresa, a gente emitiu aí a notificação de multa, né? A multa é essa de aproximadamente 500 mil reais e agora eles vão ter que remover esses anúncios. É bom a gente chamar a atenção para essa educação, para despoluir a cidade, termos uma cidade mostrando a sua beleza sem nenhum cartaz irregular. Agora, é bom chamar a atenção de todo empresariado também, principalmente aqueles que querem ter seus anúncios, mas no local devidamente autorizado, dentro dos padrões e da legalidade, né? Isso que não falta são empresas especializadas no ramo de publicidade aqui na nossa cidade. Essas empresas já atuam de acordo com a nossa legislação. E caso você aí, empreendedor, autônomo, queira anunciar e ainda esteja em dúvida de como se regularizar, basta entrar no site da SEMS, ou até mesmo vir aqui pessoalmente na Secretaria, buscar informações para que você possa fazer o seu anúncio sem causar poluição visual. Você é empresário, você é cidadão, você que paga os impostos municipais, é bom estar atento e também denunciar. É fácil, é só procurar a Secretaria Municipal de Convívio Urbano e Seguridade Social. Preste bem atenção, você também é responsável em auxiliar essas ações da cidade limpa. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Arnão de Mello, o canal 1525, NET, claro. É isso aí, Fernando Palmeira. Ação muito bem desenvolvida, né? Parabenizando também ao delegado Tiago Prado, que vem comandando várias ações da Secretaria de Segurança e Convívio Social, ligada à Prefeitura Municipal de Maceió, para poder tentar manter a ordem, regularizar e fazer com que a regulamentação do município, através de suas leis, existem leis municipais e que elas precisam ser respeitadas, tá? Mesmo que exista algum tipo ainda de empecilho, de dificuldade, de entendimento, por conta da classe que está sendo, pelo menos, orientada para se adequar, para entrar aos padrões. Espero que esse fôlego prevaleça nos próximos anos na gestão do prefeito de Maceió, J.H.C., para garantir uma ideia de organização para todos nós maceióenses. É o que nós esperamos. Olha, o inverno está chegando. E quando se fala de um cuidado para o seu bem, para o seu investimento, o veículo acaba sendo também um dos que sofrem com maior depreciação nesse período. Nós vamos trazer agora informação e dicas para que você possa ter o seu carro tratado com carinho, com cuidado, nesse período de inverno. Fernando Palmeira traz todas as informações. Tempo nublado, prenúncio de chuva e chove no interior, chove nas cidades, chove aqui também na capital alagoana e aparecem as poças águas, muita chuva, muita água que traz problemas para muitos veículos. Seu carro, com certeza, já apresentou algum isolamento, algum problema devido às chuvas. Vamos aqui falar com um expert no assunto, um dos grandes especialistas em mecânica, que é o Marinho Júnior. E ele nos fala quais os sinais que o carro apresenta, quais são os problemas que as águas, principalmente as chuvas e os terrenos alagados, trazem aos carros. Ele pode apresentar desde um simples falhamento, que é só ele normalmente tem uma bobina, e não cabam a vela, enxugar aquilo ali. Isso aí só fica na parte de mão de obra, não danificando, chegando nem a danificar a peça propriamente dita. Mas como também pode chegar a se bater o motor, a se quebrar o motor, causando um prejuízo aí bem maior e bem considerável. Não é aconselhável encontrar uma poça d'água grande, média ou mesmo pequena, e tentar atravessar numa certa altura do motor ou do próprio veículo, né? Se possível, evitar. Faço a volta do carro, tente contornar. Caso não, com prudência, cautela, ali em marcha lenta, tentando ver alguém passar antes, isso é uma referência, ver se é uma poça baixa, aí dá para levar. No caso de alagamento, que acontece nas grandes chuvas, que chega a alagar, essa sim, só se for realmente não tiver mais como voltar. Aí o mesmo procedimento, entra ali em marcha lenta, segura e tenta transpor. Mas de preferência, não, o prejuízo é grande. Parte elétrica, parte mecânica, qual a parte ou as partes mais vulneráveis para água em um veículo automotor? De uma maneira geral, são todas. O que eu posso classificar é que a parte mecânica pode ocasionar um prejuízo maior. Mas tanto a parte elétrica, elas estão mais ou menos ali no mesmo nível, em relação ao nível da rua, pode todas as duas ter problemas, ali com a passagem de uma água. Carro a gás, carro a álcool, carro a diesel, qual desses motores o mais vulnerável, o mais propenso a ter problemas? Na parte elétrica, os dois, os três, no caso até os quatro, a álcool não vai fazer diferença. A álcool, gasolina, ela pode não ficar a parte eletrônica e gás. Todos têm hoje, e hoje os carros são tudo eletrônico, mas no derno, pode haver o mesmo problema. Em relação ao motor, o carro a diesel, ele tem uma certa segurança a mais, porque ele já não vai ter alguns componentes elétricos, mas mesmo assim pode haver uma quebra de motor com a construção de água. A mesma questão, porque são motores a explosão, pode ocasionar ali uma quebra, que é o famoso calço hidráulico, que seria o pior da história. Eu não quero esquecer a novidade do momento, que é o carro híbrido, que vem entre o motor de explosão e o motor a bateria. Será que esse não é um dos mais vulneráveis, pelo menos o sistema é moderno, mas bateria, que é parte elétrica, não pode exigir um cuidado maior? Olha, aí já se eliminaria a questão do motor a explosão, ele não tem, ele só é um motor elétrico. Aí a gente ficaria só com a parte elétrica danificada, que pode ocasionar um prejuízo grande. As baterias ainda são, têm um valor considerável, mas na parte elétrica seria essa a diferença. Não teria esse prejuízo do motor a explosão, mas também não tem para ocorrer. Marinho Júnior, você como referência em mecânica em Maceió, tem aqui a oficina do Marinho no bairro do Poço, muito conhecida, olhando para as câmeras da TV Mar, faz aí uma orientação para haver uma prevenção e evitar problemas devido às águas das chuvas, principalmente, para todo e qualquer veículo, para os proprietários, a sua orientação prévia. Cautela sempre, né? Tente evitar sair nos dias de chuvas mais, com maior quantidade. Se tiver de sair, cautela, muita cautela. É a única coisa que pode evitar. Se você ver uma rua largada, pare, tente voltar, não se atreva. A gente tem sempre essa questão do desafio, vai dar, vai dar, não considere, tente voltar. A TV Mar já teve matérias aí com o Vidal Araújo, mostrando uma senhora jovem, aflita, no bairro do Farol, na rua Miguel Palmeira, salvo engano, o automóvel pequeno, baixo, tentou passar uma água lá, um tipo de riacho de águas de chuvas. Qual o resultado? Infelizmente, o carro não aguentou e ela teve que cautelosamente voltar para evitar problemas maiores. Então, muito cuidado com a água que está encalhada, que está empossada nas vias de Maceió, de qualquer parte de Alagoas e do Brasil. Então, você que está com o seu carro no momento de inverno, tenha muita cautela para não querer atravessar aquilo que, sob as águas, pode estar também uma cratera e ter problemas mecânicos e de suspensão no seu veículo. Essas dicas que a gente veio aqui até a oficina do Marinho, para trazer para você, que merece e precisa, todas essas orientações e essas prevenções. Quase mais, de um Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Martão de Mello, canal 525.net. Claro. Muito obrigado, Fernando Palmeira. Você volta daqui a pouco ao vivo na programação da sua TV Mar, canal 525. Mas antes, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, teremos mais informações e o retorno de Fernando Palmeira para falar de vacinação. É logo depois do intervalo. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho